Oi Alpandinhos, hoje eu tô aqui nesse jogo que é o elevador, gente, é um novo elevador no Roblox, então vamos entrar aqui pra ver o que vai tá acontecendo, gente. Então, vamos lá, gente, o que tá acontecendo aqui? Que andar estamos? Pera, eu tenho que escapar? Meu Deus, é Flutescape, meu Deus, socorro! Do nada um Flutescape aqui pra gente escapar, meu Deus, tá subindo água. Misericórdia, gente, eu tô só indo. Minha nossa, do nada, eu mal cheguei aqui e eu já tô fugindo da inundação. Não, socorro, socorro. Ai, não, 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 não. Aqui, tô subindo, tô subindo. Aê, gente do céu, começamos com emoção aqui. E olha só, ganhei um troféu. Gente, será que o resto do povo vai conseguir passar? Não sei não, e tem uma loja aqui, que isso, tem loja de comida. Eu quero comida, gente, eu não quero nem saber. Vai eu gastar Robux em comida. Porque comida é vida e eu preciso comer. Comprei, cadê minha comida, gente? Cadê minha comida? Eu quero minha comida, hein? Eu vou cobrar desse jogo minha comida. Gente, olha só, eu quero minha comida. Gente, o jogo não me deu minha comida, hein? Tô chateada. E agora, chegamos em um novo andar, gente. O que é isso? O que é isso? Um gato, gente? Tem um gato rodando, parece uma capivara. A gente tá num céu branco aqui. Vai ter uma inscrita. Um beijo pra Winix. Gente do céu. Ok, era isso. Era só pra gente admirar o gato rodando ali. Gente, o cara tá com os braços pra cima. O que que aconteceu aqui? Meu Deus, eu tô com medo agora. Vamos lá, o que que é isso? Ai, meu Deus, tem uma roleta. E alguém foi escolhido pra alguma coisa, hein, gente? Eita, que a menininha tá ali. Gente, eu espero... O que que vai acontecer com ela? Gente, acho que ela vai de arrasta pra cima. Tá tudo em russo, não dá pra entender. É, gente, ela desapareceu. Eu acho que ela foi de arrasta pra cima. Mas vamos lá pro próximo elevador. Ainda bem que eu não fui escolhida. Eita, que vão se abrir as portas. Ok, tem um... Nossa, vai cair um negócio lá. Não, ele vai explodir. Como é que a menina tá lá? Eita, gente, minha nossa. Tá, ok. O noob, ele é imortal. Caiu uma bomba ali e não aconteceu nada com ele. Ele ficou, tipo, muito de boas. Gente, ah, o The Rock. É aquele carinha lá, gente. Meu Deus. Eita, eita. Vamos ver o que que vai acontecer, porque em 5 segundos vamos para o próximo andar. E se você ainda não achou o like nesse vídeo, já deixa aí, porque eu quero saber o que vai acontecer aqui. Ai, meu Deus. Gente, tem um pato. É um pato? Um cisne? É um cisne. Dá pra entrar? Eu vou aí, gente. Vamos ter um passeio de cisne aqui. Ai, que legal. E vamos num túnel, gente. Eu espero que não aconteça nada de ruim comigo, né? Se não... Já era. Nossa, mas tem força de gente em cima desse barco, minha nossa. Ah, dá pra ir sem também. Ah, eu pensei que morria, mas não. Cara, mas o que que tem no final, gente? O que que acontece? Eu quero ver o que tem no final desse túnel, porque eu sou curiosa. A gente cai num deserto e morre. Será que era pra ter acontecido isso? Eu não sei, mas a minha curiosidade me matou. Gente, eu estou brava que eu não ganhei minhas comidas, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Bora lá, pessoal. O que que vai acontecer agora? Apareceu uma placa aqui que eu não faço ideia do que tá escrito. Não, pera. O que que esses números é? É tipo um batata quente? O que que é isso? Gente, tem um número ali. Acho que a última pessoa que ficar com esse número vai acontecer alguma coisa. Gente. Ai, batata quente. Era isso mesmo. Nossa, ainda bem que eu não fiquei com aquilo, gente. O que que... Pera. Ah, que susto. Pensei que tinha aparecido alguma coisa ali. Olha a altura desse cara aqui. Gente, eu sou a pequenininha perto dele. Minha nossa. E o cara ainda tá de braço pra cima. Moço, você não cansou de ficar com os braços pra cima? Moço, não me ignore, moço. O moço tá me ignorando, gente. Olha só a palhação disso aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e... E o que vai vir agora? Oxi. Um monte de lixo, gente. Eu caí. Eu caí. Não, tá caindo lixo aqui, gente. Que isso, poluição? Não. Eu não consigo ficar de pé. Eu tô presa, gente. Caiu um monte de lixo em cima de mim. Que isso? Tô com cara de lixão por acaso, jogo. Eu não consigo levantar. Aê, consegui. Fiquei desmaiada ali no chão depois de levar tanto lixo na minha cara. E vamos lá, que as portas vão se abrir. O que que é isso? Será que é algum jogo, gente? Pera. Ah, pera. Ah, já sei. Aquele jogo que cai. Eita, meu Deus. Eu não tava preparada. Eu não estava preparada pra isso, gente. Meu Deus. Ok. 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 Não. Aqui. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Ok. Tem mais uma coisa lá embaixo. Gente. Meu Deus. Meu Deus. Não, não, não. Não. Menino. Não. Aqui. Gente, será que só tem eu? Não, tem mais uma menininha ali, gente. Ok. Ok. Aqui, aqui, aqui. Gente do céu. Ai, meu Deus. Ela caiu? Será que eu venci? Eu não sei, gente. Ou acabou o tempo, ou eu venci. Ou nós duas vencemos. Não sei. Mas eu quase tive um treco ali do coração. Meu Deus do céu. E agora, o que que vamos ter nesse andar? Ok. Tem uma privada. Ai, meu Deus. Que medo. Oxi. 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 O que que foi isso? A gente foi empurrar todo mundo pra privada, gente. Que horror. Não. O que que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, gente. Quando eu vi, eu tava fazendo a amassada, empurrada diretamente pra privada. Que horror. Vamos voltar pro elevador, gente. Que andar foi esse? Nós estamos, acho que no 545. Nossa, não mais de jantar. Manda um prédio que tem tudo isso de andar, gente. E as portas vão se abrir. Eu espero que não aconteça nada de ruim. O que que tá acontecendo aqui? Tem um monte de gato. Eu acho que é a reunião dos gatos, gente. Um gato na parede. Achei a caverna dos gatos. A caverna mais rara do Roblox, onde você tem gatos e você dança com gatos. E você tem o deus gato. Gente, que andar foi esse? Que doideira. Vamos lá pro próximo. O que que vai acontecer agora? Apareceu uma mensagem lá em cima que eu não sei o que que é. Ok. Parece um lugar bem antigo do Roblox, gente. Que estranho. Será que é o primeiro jogo do Roblox? Alguma coisa assim, gente? Eu não sei. Mas eu vou escalar isso aqui. Ah, eu acho que é tipo um parque só. Não tem muito o que fazer. Mas eu quero escalar essa torre. Gente, socorro. Ae, escalei a torre. Tem um chapéu aqui. Oh, eu ganhei um emblema. Ae. Gente, o povo tá tudo no carro aqui. Minha nossa. E foi isso. O andar 547. Gente, até agora eu não ganhei minha comida. Eu estou revoltada com esse jogo. Porque eles prometeram alimentar o que? Hambúrguer, chocolate, cookie. Eu não ganhei nada. Eu estou com fome neste elevador. Quem é o dono desse hotel? Sei lá se é um hotel isso aqui. Mas quem é o dono desse hotel? Eu quero minha comida, hein? Que eu trouxe comida pro elevador. Eu não ganhei. O que é isso, gente? Tem uma banana aqui. Tem vários itens. Várias poções. Será que é pra comprar? Tem um cachorro aqui do I Follow. O I Follow. Gente. Ah, o menino ganhou a poção. Ah, acho que a primeira pessoa que fosse ganhava. Ah, que pena. Que tristeza. O menino tá super rápido. Esse era Lerp aqui. Próximo andar. Ok. Tá cada vez mais bizarro isso aqui. Eu acho que vai ter uma luta, hein? Gente, vai ter uma luta ali. Eita, o Bacon morreu. O Bacon morreu. E o carinha? E agora? O que vai acontecer? Ele tomou uma poção, gente? O que tá acontecendo? Esse carinha, ele consegue tudo. Eita. Eita, comemorando que ele venceu. Gente, tivemos uma batalha ao vivo aqui no elevador. Tudo bom? E agora? Eita, o que é isso, gente? Tem uma mão. Ela puxou o menino. E o menino morreu. Gente, que macabro. Olha só isso. Ai, que horror. Tô com medo. Vou sair daqui. Eu não quero ser pega também, gente. Quase que eu fui, né? Porque o menino tava do meu lado. Foi por um segundo, assim. Por um pouquinho de distância. Que eu não tinha sido arrastada também. Misericórdia. Vamos usar, porque em quatro segundos teremos mais um andar. Quantos andares a gente já andou nesse vídeo? Não sei. Mas vamos usar, que eu tô curiosa. Hum, temos comida aqui. Ai, o menino roubou minha coca. Ah, isso aqui é uma escola? O que é isso? Coca-Cola e espuma. Do nada o menino explodiu. Ah, eu acho que era alguma pegadinha. Gente, ainda bem que eu não peguei. Do nada a Coca-Cola e espuma. E bom, explodiu. Gente do céu. É cada andar mais louco que o outro que eu fico aqui. Tipo, meu Deus. E agora? Vai abrir aqui as portas. Que andar é esse? Ah, é o The Rock. Ele vai voltar, gente. Um emoji. Ai, meu Deus. Cadê ele? Ele tinha sumido, né? Eu reparei que ele não tava mais aqui. Será que ele vai entrar? Ai, meu Deus. Ele matou todo mundo. Poxa, eu pensei que ele era amigo, gente. Ele foi lá e fez uma coisa dessas. Pelo menos eu ganhei um emblema, olha. Pelo menos uma coisa boa eu ganhei, gente. Mas ele me matou. Eu estou triste. Vamos lá, mais um andar aqui. Ah, agora ele voltou aqui. Agora eu não quero papo com você, entendeu? Porque ficou brava. Matou todo mundo. Gente, simplesmente tacou uns emojis assim e pum. Todo mundo morreu. Todo mundo explodiu. Vamos lá. 3, 2, 1... O que é isso? Ah, será que é alguma brincadeira? Olha, eu acho que a gente vai ganhar dinheiro porque o cara tá tudo de terno dourado aqui, hein, gente? Eu quero participar disso aqui. Parece que tem um campo minado, sabe? Eu acho que alguma dessas bombas ali vão explodir e a gente tem que chegar lá. Eu acho que é isso, gente. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Cheguei, cheguei. Gente, foi mais fácil do que eu imaginava. Gente, muito de boa, olha. Era só não pisar nas bombas. Aê, consegui. Gente, foi fácil, foi fácil. Mas cadê o dinheiro? Não temos dinheiro. Gente, que isso? Apareceu um trilho aqui. Eita, que foi... Tá vindo um trem. Gente, sai daí, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui do elevador porque vai dar ruim. Gente, eu que não quero ficar pra ver isso, não. Eita. Ok. Quem tava aqui se deu mal, né? Porque o trem passou e explodiu tudo. Meu Deus, vamos lá pra mais um andar. Eu quero chegar até o 555, que é o próximo andar. Pra ver o que vai ser a próxima loucura, gente. Eita. Que isso? Limonada? Ai, eu quero uma limonada. Eu tô com fome. E finalmente chegou a comida. Moço, cadê a limonada? Ai, é com Robux. Eu não vou comprar. Já fui enganada uma vez. E o cara tá meio bravo, né? Também tá vendendo limonada no deserto. Acho muito difícil alguém comprar. Se bem que nosso elevador parou no meio do deserto. Então é uma coisa que seria possível também. E aconteceu. E chegamos no 555. Mas vamos lá, mais um andar, gente. Porque eu sou curiosa e eu quero ver o que vai ter no próximo andar. Eita, que isso? Ah, é daquele desenho que eu não sei o nome, gente. Tem um cientista aqui que tá falando alguma coisa. Será que a gente tem que passar por aqui? Não aconteceu nada, gente. Eu passei aqui esse negócio. Era pra acontecer alguma coisa? Ah, eu fiquei pequenininha. Gente, eu virei a Natasha criança. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.